Não se convence ninguém a meditar, então mesmo que a gente siga praticando, fazendo a nossa prática e entenda que a meditação nos ajuda a contemplar esse mundo interno, essa vida contemplativa nos ajuda a entender o que se passa atrás dos olhos, quando a gente tenta convencer a outra pessoa a meditar, vai ser natural que a outra pessoa se sinta um pouco como se a privacidade dela se sentisse atacada. Como se fosse assim, nossa, mas eu não estou buscando isso, por que você quer me convencer disso? O que é que você quer em troca disso? Então, esse é um equívoco bastante comum entre os iniciantes, que é tentar convencer os outros a meditar. Então, se a busca do outro não é meditação, não adianta forçar a barra, porque o outro vai gerar um afastamento até de você, e a gente pode estar obstaculizando que a outra pessoa se aproxime dos ensinamentos do caminho. Então, o melhor que poderíamos fazer é simplesmente fazer a nossa parte, oferecer a nossa presença e, a partir daí, ir conversando com a outra pessoa, mas convencer a outra pessoa, não. A gente vai estar atrapalhando a vida do outro, tentando convencer o outro a meditar.